Conhecendo os pais do Naru, criado pela mãe, vou deixar esse pessoal de aqui, se você é o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar o coração no seu comentário. Por favor, você não tem magia suficiente pra isso. Qualquer espécie pode esconder as asas facilmente, mas os híbridos não. Eles tem que chegar a um certo nível de magia pra conseguirem. E eu já cheguei há muito tempo nesse nível, infelizmente. Ô Black, já que você é bem poderoso, não tem nenhuma magia que possa esconder as asas dela? Verdade! Obrigado por lembrar disso, Elisa. Tem uma magia que permite que você possa ficar com as asas escondidas, porém ela funciona de acordo com seus sentimentos. Se você expressar ou sentir sentimentos de raiva ou desconforto, você desativa a magia. Aí você libera as asas e ela só desaparece quando você se sentir melhor. Tá bom. Abre as asas. Eita! Uou, ele usou a magia! Obrigada, mano! De nada. Eu vou indo. E aí, Mili, manda avisar que o almoço tá quase pronto. Tá bom. Também quero abraço. Eu morei dias. Naru! Reparou alguma coisa diferente em mim? Suas asas sumiram. Eu sei, é um feitiço que o Black fez. Eu atendo. Bateram na porta. É aqui que mora o Naru? Não sei, ele é um garoto de cabelo azul, pastel e preto. É. Ele não mora aqui, não. E aí, Mia, quem é? Não sei se eu sei que esse povo te conhece. Pode entrar. Eu vou ajudar a Mili com o almoço. Ele não gostou muito, não. Tá assustado? Oi, meu garoto. Oi, mãe. É assim que você fala com a sua mãe depois de tanto tempo? Esses garotos de hoje em dia, viu? Esquece que nós tivemos que segurar nove meses na barriga. Ô, mãe. Quieto que eu tô falando. Ai, ai. E você para de rir. Aqui não é circo pra gente ter palhaço e eu tô ficar rindo que nem um babaca. Pera, cadê o pai? Eu tô muito bem. Obrigada por perguntar. Mãe. Ele tá em uma reunião com a rainha. E ele disse que logo ia vir. E aí, Naru, quem são? É minha mãe e meus irmãos. É sua namorada? Mãe, prazer. Ana. Uma tiara real? Ah, você é a rainha dos demônios. Por que todo mundo se surpreende com isso? Deve ser porque você é uma anja, né mãe? Cheguei. Zai Mozuki surgiu da lei. Meu nome, ele não interessa e você não é bem-vindo aqui. Mas que insolência, garota. Naru, mãe, amor. Peraí. Eu te conheço de algum lugar. Só não sei da onde. Será da onde que é, velho? Por que a Lúcia tem que ser minha? Querida, será que posso falar com você? Claro. Vamos lá. Nome. Mãe. Idade. 19. O que pretende com o meu filho? Meu Deus. Mentirinha. Mas eu queria poder fazer... Muito engraçada você, hein? Fazê-lo feliz e me casar com ele. Nós já nos decidimos, mas antes temos uma última pergunta. Você é de alguma liagem real? Sim. Qual? Eu sou a Princesa Mine, filha da Rainha Josiane. A rainha de todas as raças. Ah, por isso que eu te conheci. Eu vi você uma vez no castelo, mas você era diferente de um cabelo preto. É, eu não nasci assim. Verdade, eu já ouvi falar das suas transformações. Estou dizendo que você saia do controle quando isso acontecia. É, mas eu já sei me controlar agora. Muito bem, as perguntas acabaram e nós apoiamos o namoro de vocês. Trouxa. Só não esquece que esse trouxa repartou tanto o herdeiro do trono. Mi, mi, mi. Ah. Ei, o que eu sei fazer? Quero. Ele consegue virar uma cópia. Quê? Que massa. Fica igualzinho a mim. Me ensina a fazer isso? Quem sabe outro dia. Você não vai ensinar isso pra ela. Ué, por quê? Por que não? Que grande explicação. Você canta muito bem. Obrigada. Gosta de música? Sim, eu gosto de cantar pra passar o tempo. E você, o que faz pra passar o tempo? Qualquer coisa que seja interessante. Pera, você consegue me ver? Mesmo com essa faixa na cara? Sim, essa faixa é encantada. E eu posso ver tudo mesmo usando ela. Quer ver? Quero. Caraca, que legal. Agora quero uma dessa pra mim. Por que você fica de olhos fechados? Você é bem curiosa. Mas é porque eu gosto mesmo. Não tem nenhum motivo tão importante. Se quiser, posso abrir eles pra você. Eu quero. O nível de curiosidade dela é ultrapassado até demais. Então, tá. Olhos de lobo alfa brancos. Tem uma olhacinha normal, mas tem os dois. Por que você não fica assim? Não sei, eu tô acostumada a usar a venda. Tudo bem, a decisão é sua. E eu vou descer pra lanchar. Quer ir também? Depois eu vou. Tá bom, então. Toma. Tchau. Uau, o marido inteligente que tem. Eu venho pro mundo humano e esquece. Mine? Me diz aqui, tem nenhum humano? Pelo amor de Deus. Não tem não. Por quê? O cabeça do meu marido esqueceu o remédio dele em casa. Ele precisa tomar aquele remédio porque se ele vier um humano... Ah, foi dele quando eu puxou o lado do vampiro. Óbvio, né? De mim que não foi. Então, você tem certeza que aqui não mora nenhum, né? Sim. Menos mal. Não tem nenhum humano mesmo. Por que eu sinto que eu tô falando coisa errada? Gente, eu acho que tem algum humano na casa. Meninas, vocês viram o Noah? Ele saiu com a bota e o Max. Verdade, esqueci que eles levaram a bota e no parque. O que foi isso? Não sei, mas eu não gostei. É barraco, mas vocês só podem espiar. Melhor do que nada. Pai? O que tá acontecendo? Você disse que aqui não tinha humanos, mas não tem... Elizabeth. Olha, não vamos brigar porque temos problemas maiores. Se tiver algum humano aqui nessa casa, leve-o pra outro lugar mais rápido. Eu vou pegar o remédio do meu marido. Os meninos vão segurar ele por um tempo. Vamos logo. Desculpa, mano, mas tenho que roubar ela de você. Tem um vampiro aqui em casa e você não pode perder ela. Isso é obra sua, né? E digamos que eu espalhei o cheiro de um humano dela pela casa. Você não tem joguinho. Mas a culpa é sua. Você sabe muito bem o que acontece com... E é melhor você não gritar comigo ou você nunca mais vai vê-la. Para com isso! Ele com o reverso dele, gente. Conflitos. Aqui, entregue Sam. Sim, eu sei onde você mora. Ok. Filha! Mãe, o que você tá fazendo fora da cama? Você sabe que eu sou teimosa, né? Aliás, tua criança tá chorando. Tiago! E lá foi ela. Voltando ao problema... Se controla, cara. Loga ele, Naru! O que tá acontecendo? Ah, eles conseguiram dar o remédio pra ele? E foi isso que aconteceu nessa treta toda. Poxa, eu perdi tudo isso. Não, nós responsabilizamos pelas pessoas que perderam. Ainda não consegue levantar as orelhas, filha. Não. O que aconteceu? Acho que foi aquele toque que seu marido deu nele. Você sugou a magia dele. Branson vai te deixar louco. Você sabe quanta magia eu tenho. Eu já devolvi a magia dele. Agora, porque ele tá assim, eu já não sei. Amanhã ele melhora. Falando em amanhã... Todo mundo pra cama agora. Já são nove da noite. Vai todo mundo dormir. O que você faz acordar dessa hora? Tô fazendo churrasco. Me respeita, rapaz. Eu sou o irmão gêmeo da espécie da sua namorada. Agora diga, pequeno gafanhoto. O que lhe incomoda? É... Sim, eu sei que o pai só gostou mais de ele, o que te deixa fraco e depois eu ouviu. Mas eu sinto que alguma coisa a mais lhe incomoda. Para de ler a minha mente. Desculpa. Mas deixa eu adivinhar. Você tá preocupado com essa história de você ser o próximo rei dos demônios e ter que voltar pra lá, né? É, pra falar a verdade, eu tô mais preocupado em ter que deixar a Mine. Por que você não troca com a sua irmã? Eu não posso. Os demônios têm uma lei. Ainda bem que eu não sou nenhum herdeiro de nada. Pra falar a verdade, eu sou um demônio só. Nossa, valeu. Vou aceitar isso como conselho, tá? Passos vindo. Ai. É você, cara. Se bem que é isso a verdade. O que as mocinhos fazem fora? Tamo fazendo churrasco. Me responda de novo. Que isso, minha gente? Eu nunca aprendi da minha mãe. Eu era um bom menino, poxa. Pra cama os dois agora. E você, mocinho? Você vai conversar com seu pai amanhã sobre o seu problema. Entendeu? Sim, mãe. Vai dormir, vai. Você precisa descansar pra melhorar. Tá. Bom dia. Tá melhor? Acho que eu tô. É, pelo visto eu tô sim. Pai. Sim, filho. Você conheceu a mãe aqui na Terra, não foi? Pra falar a verdade, conheci sua mãe no céu, mas começamos a nos aproximar aqui. E o que você fez quando virou rei? Bem, eu não tinha muita escolha. Eu tive que deixar vocês aqui na Terra e voltar pra lá. Mas aonde você quer chegar com isso? Entendi. Me desculpa, filho, mas eu não posso fazer nada. Essa lei existe desde os primeiros reis. Você não pode governar aqui na Terra e não pode passar o cargo pra ninguém. E eu descobri isso da pior maneira. Então você não tem escolha, você vai ter que governar. Ok. Que escolha eu tenho mesmo? Não se preocupe, ela vai estar segura e você vai poder visitá-la aqui na Terra. Assim como eu vim visitar vocês. Valeu, pai. E quantos anos você tem? No inferno, não é que na Terra. Lembrando que um ano aqui são mil anos lá. E no céu também. Acho que lá eu devo ter uns 20 mil. Tá, valeu. Mãe, quantos anos tu tem? Aonde? Nos dois cantos. Aqui eu tenho 100 anos. Então lá eu tenho 100 mil anos. Eita, você é velha, hein? Olha a boca, garoto. Ele enfiou o sabor na goela. Ô pai, ajuda eu. Enfrenta a sua mãe. Hã? Jamais. Você tá querendo que eu... Maru, isso é a mesma coisa que enfrentar. Ela é uma anja, mas é pior que eu. Se vira aí. Tudo bom? A mãe... Majestade. Sim, Luca. A rainha dos anjos caídos os espera na sala do trono para quebrar. Diga a ela que eu já tô indo. Contrato? Então, como nós não sabemos que você tinha uma namorada, a gente te comprometeu com a presença dos anjos caídos. Epa, ele é meu. Eu sei, por isso que quando eu fui pegar o remédio do Brian ontem, eu pedi pro Luca avisar isso a ela. Ainda bem, porque eu não vou e nem divido ele com ninguém. Brian! Ai, minhas orelhas. Mãe, é que você tá bem? Não, ele não me solta. Eu achei agora é meu. Meu Deus. Ele é... Sou não. Então você é igual a Ana. Tu é bem e tu gosta de minha imagem. E o Max é? Eu te odeio, mãe. A gente volta outro dia. Podem vir quando quiserem. Pode deixar. Tchau. Eu vou comer. Pera, eu esqueci de te falar uma coisa, Naru. Você disse que tinha 20 mil anos no inferno, né? É. Eu acho que essa não vai ser uma boa notícia, mas... A sua curação vai ser daqui a dois meses. Você já chegou na cidade de Serrei. Então aproveite os últimos dois meses aqui. Tá tudo bem? Ah, tá sim. Meus amigos, como vocês viram, todo mundo conhecendo os pais do Naru. E no final, o Naru acabou recebendo uma notícia muito triste. Onde daqui a dois meses ele vai ter que ir embora pra governar, pois ele vai ser rei. E a notícia mais triste ainda é que ele não vai poder levar a Mine. Então como que ele vai conseguir resolver isso? Se vocês quiserem, eu posso trazer a continuação. Comenta aí embaixo. E também não se esqueça de passar no canal da Criadora da Mine. Tem que estar aqui no primeiro comentário fixado. Deixa o apoio de vocês lá, que é muito importante. Deixa muito like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.